Música Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Bressan, esse jogador que está vindo para o Flamengo. Bom zagueiro, né, fortalece a equipe e é mais um concorrente, quem ganha com isso é a equipe, né. Como você vê o Flamengo em 2015? Acho que mais maduro, né, muito mais consciente e não errando tanto como se errou em 2014. A gente já tem basicamente uma base, isso é importante. Mas eu acho que a partir que a gente voltar a treinar, a equipe vai voltar a entrar num momento crescente, porque só a partir do momento que a gente treinar que dá para você fazer uma análise, né. O ano acabou, a gente oscilou muito durante todo o campeonato. Eu sei, pelo que eu conheço do Luxemburgo, ele não vai aceitar o desempenho que tivemos nesse ano de 2014. Música